É aqui, a gente jogou, tirou o coquinho. É coqueira não, né? Muito bom. Aí a gente jogou aqui o coco, ele caiu virado pra cima e a galinha veio, a galinha caipira veio e degustou, degustou o coco. Ela comeu o coco depois que saiu correndo lá, lá pro outro lado. As galinhas caipira da peruca de iracema. Olha o tamanho do facão, mostra aí o tamanho do facão. A banda lisa, tem quase dois metros aqui. Aqui é pra cortar o coco, olha o coco aí. Os coquinho aí, tá vendo? O neto de Lampião aqui, né? O neto de Lampião, tá aí. E aqui a gente tá na peruca de iracema, fazendo a visita ao nobre colega e desejando a todos uma excelente semana, cheia de muita paz, muito amor e alegria. Aqui no sítio é tudo paz, tudo alegria. A gente veio fazer visitar o colega.